Olá, eu sou Cristal Veloso, responsável pelo programa Sopro Novo da Amarra Musical do Brasil. Bem-vindos ao nosso décimo programa do Sopro Novo Web TV. Para entrar no chat, clique no ícone Atendimento Online, preencha com seu nome e e-mail, clique em Iniciar Conversa, digite sua mensagem e clique em Enviar. Hoje o programa está muito legal. Tem lá a entrevista com a Marília Gabriela, tem o Caen, tem as dicas. Vamos iniciar, então, assistindo a entrevista da Marília Gabriela. Oi, Gabriela. Em primeiro lugar, obrigada por você ter aceito o nosso convite para fazer essa entrevista. Para a gente é uma alegria muito grande ter você aqui. Para mim também é um prazer. É um grande prazer. Então, eu queria que você contasse um pouco da sua história, de como é que você começou a estudar música, aonde foi, o que você fez. Conta para a gente. Primeiro, a minha formação mesmo, a influência, vem muito da igreja. Porque a musicalização infantil aqui no Brasil, grande parte, começa na igreja. E aí, depois, eu comecei a ter aulas no Colégio Batista, que era a minha escola de flauta doce. E eu queria sempre participar da orquestra. Eu queria fazer parte da orquestra. Então, com 14 anos, que eu troquei para a flauta transversal. E aí, eu comecei a ter aula particular. E me preparei para entrar na escola municipal. Então, um ano depois, eu entrei na escola municipal. E eu fiquei lá até os 18 anos, quando eu entrei para fazer a prova para a Unesp. Aí, eu fiz o bacharel na Unesp. E quando eu terminei o bacharel, eu queria, de qualquer forma, sair do país. E aí, eu fui para Conway, no Arkansas. E depois, eu acabei estudando lá, em inglês, e comecei já logo o mestrado. E a minha professora de flauta lá era maravilhosa. E tanto que ela, então, ofereceu. Por que você não fica e a gente vai dar bolsa integral e você vai conseguir trabalho. Então, no semestre seguinte, eu fiz prova para a Arkansas Symphony, né? Que era a orquestra de lá. E também a Harding University, para ser professora de junta de flauta. Logo de cara, assim. Porque não tinha competição, né? Que coisa incrível. Foi uma oportunidade. Acabei ficando no Arkansas até 2006. E aí, depois, eu apliquei para fazer doutorado com a Mary Karen Clarke em Dallas. E aí, eu vivi lá até 2011. Na verdade, eu terminei o doutorado em 2012. E aí, eu retornei para o Brasil. E foi quando eu cheguei em uma quinta-feira. No domingo, eu estou aqui na igreja, na Igreja Batista da Liberdade. E vocês, a comitiva, né? Tinha ido visitar. Tinha acabado de chegar. E aí, você me apresentou o projeto, convidando. E, para mim, foi a maior alegria, assim. Eu fiquei extremamente feliz de poder contribuir, né? Voltar e poder participar de um projeto que, sinceramente, eu acredito e eu confio tanto, né? Essa visão que a Cristal colocou dentro do Sopro Novo é importantíssima para o nosso país. É a partir de nós mesmos que a gente tem que, então, criar um legado. E esse legado que está sendo formado pela direção da Cristal, que eu acho que é extremamente importante. E a Gabi, ela teve uma oportunidade, sendo clinician, que a gente deixou a nossa flauta de madeira, a flauta transversal de madeira, para a Gabi. E ela fez um trabalho lindo com essa flauta aqui no Brasil. Porque as pessoas praticamente não conheciam esse instrumento da Yamaha, né? Conta um pouco dessa sua experiência com essa flauta de madeira, com essa flauta transversal. Para mim foi uma surpresa, né? Porque quando vocês mostraram o instrumento, eu também não tinha total ciência, né? Do instrumento em si, de tocar por um tempo. E realmente as qualidades de uma flauta normal, ele é um pouco maior justamente para projetar como uma flauta transversal, né? Apesar de ser de madeira. E essa qualidade do timbre, né? Que a madeira tem, e que às vezes o metal, muita gente tem dificuldade, porque o som fica um pouco chiado, aberto, a madeira compensa esse lado. Então, isso foi muito importante. E esse timbre, certamente, a flauta em si, foi um marco, assim, realmente muitas pessoas, em todo lugar, nossa, que flauta, diferente, e certamente porque ela tem essas qualidades que são pertinentes da flauta de madeira, e o mais importante é que ela projeta como uma flauta transversal, de metal, né? Então, isso foi muito bom. Você já ouviu falar da CAEM, Central de Apoio das Escolas de Música? No mês de junho, eles fizeram um super congresso, o primeiro congresso nacional da CAEM. Vamos conferir? É isso aí, Cristal. Estivemos aqui no primeiro congresso nacional CAEM, nos dias 26 e 27 de julho, onde tivemos oficinas, palestras, muita troca de informação, bastante coisa legal. A Central de Apoio às Escolas de Música, também conhecida como CAEM, realizou o seu primeiro congresso nacional. Encontro que promove a transformação e a troca de informações entre profissionais gestores e educadores no mercado da educação musical. Depois de nove anos de encontro nacional, eu achei que a gente precisava de um marco, né? Virar e crescer. Ninguém pode ficar dando passo no mesmo lugar. Nós tivemos mais de mil inscritos, estamos realizando oito oficinas de capacitação, desde a área tecnológica até a parte de música para pessoas com necessidades especiais, a inclusão que se faz necessária. Estamos trabalhando também com musicalização para bebês a partir de oito meses de idade. Enfim, temas variados para todos os gostos e necessidades do mercado educacional. A Yamaha e o Sopro Novo têm nos apoiado incansavelmente nesses anos e em todos os projetos e eventos que realizamos. O programa Sopro Novo esteve presente com a oficina de introdução à pauta soprano e suas aplicações didáticas, ministrada pela professora Marta Roca. Os stands, os instrumentos, a estrutura do evento, as oficinas, questões simples que acho que faz toda a diferença para se trabalhar com as crianças. A gente não é de elefante, se incomoda muito mais. Traz a interação de vários professores, a troca de experiências, e aqui a gente aprende também muito da parte didática, eu sou um professor de música. Ela já de início, ela veio com cantos, fez a gente, estimulou o improviso também, a gente criar versos. E eu vejo que ela trouxe um trabalho muito forte da flauta em relação ao canto. Outra atividade da Yamaha foi a oficina de sistema de áudio ministrada por Matheus Madeira. Ah, foi bastante interessante. Conceitos novos para mim, problemas que a gente encontra no dia a dia, e o Matheus esclareceu isso muito bem, foi muito interessante. Todo mundo se importa bastante com a parte de fonte sonora, e tem que se importar mesmo, com a qualidade dos instrumentos musicais, com a qualidade do talento artístico, mas de nada adianta ter tudo isso se esse meio do caminho que é o sistema de áudio também não for de boa qualidade. e eu acho que o mínimo de conhecimento para evitar os problemas maiores que a gente tem no dia a dia de escolas, igrejas, até mesmo outras aplicações, acho que é muito bem-vindo num evento como esse. A educação hoje necessita do retorno da música para as escolas, e temos um gravíssimo problema, porque não formamos professores ao longo desses anos todos para cumprir essa demanda social. Então, o Congresso tem um papel fundamental de poder gerar alguma estratégia de fazer com que isso se implemente. Um minutinho de intervalo e a gente já volta. O programa Sopro Novo fará 10 anos de existência. E você pode criar o símbolo para comemorar esta data. Solte sua criatividade e envie sua arte. O melhor selo ganhará um quinteto de flautas doces de resina. Inscrições de 5 de junho a 10 de setembro. Participe! Promoção Copa Yamaha de teclados arranjadores. Para participar, produza um ritmo completo utilizando os teclados PSRS 950, PSRS 750 ou Tairos 4. Grave um vídeo de você tocando e envie para o endereço copa.yamaha.com.br A melhor composição. Ganhe um teclado arranjador Tairos 5 Yamaha. Consulte o regulamento em www.copa.yamaha.com.br Participe! A Yamaha possui uma das maiores e mais bem treinadas redes de serviços autorizados do Brasil para instrumentos musicais e áudio. Posto de eletrônicos de Curitiba, áudio laser, clave de som, posto de eletrônicos de Recife, CPTEC, posto de eletrônicos de Salvador, digital eletrônica, posto de eletrônicos de Caxias do Sul, eletrônica leal, posto de eletrônicos de Brasília, Musitron, posto de eletrônicos de Alphaville, HCL Eletrônica, eletrônicos de São Paulo, Tec Music. Quem será que ganhou o sorteio do programa Sopro Novo do mês passado? Olá, comunidade Sopro Novo! E vamos agora ao sorteio do programa do mês passado. Então, todos vocês que mandaram um e-mail para a gente do programa do mês passado estão concorrendo a um CD Câmbia. Então, vamos mexer aqui, vamos mexer bem. Quem será o sortudo ou a sortuda de hoje? Olha só, vamos ver aqui, opa, e quem ganhou? Emigraca Underline AP Emigraca Underline AP Parabéns, você acabou de ganhar um CD Câmbia. Continue participando dos nossos sorteios e até a próxima! Antes de continuar a entrevista com a Gabi, dá uma olhada na nossa agenda de agosto, tá bombando? Agenda está acontecendo do dia 3 ao dia 9 em Tatuí. Workshop de piano com repetidor no Conservatório de Tatuí. Dia 6 em Araras, recital de formatura na Associação de Educação do Homem de Amanhã de Araras. Dia 8 em São Paulo, recital Quinteto Sopro Novo e Amarra na AACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Dia 9 no Rio de Janeiro, Seminário Flauta Doce Contralto na Igreja Presbiteriana Independente do Rio de Janeiro. Em São Paulo, Seminário Flauta Doce Contralto na Associação Beneficente Betsaida. Do dia 12 ao dia 17 em Tatuí, Encontro Internacional de Saxofonista no Conservatório de Tatuí. Dia 16 em Santo André, Quarto Encontro Sopro Novo na Escola, no Instituto Sagrada Família. Dia 21 em Santo André, Recital Didático Quinteto Sopro Novo e Amarra, no Colégio Singular Júnior. Dia 23 na Paraíba, Seminário de Regência no Auditório do Governo. Em Joinville, Seminário Prática de Conjunto no Conservatório Belas Artes de Joinville. Dia 24 em Santos, Seminário Flauta Doce Contralto na APAI Rótari Santos Oeste. Dia 29 em Novo Hamburgo, Seminário Prática de Conjunto e Recital de Formatura no Ateliê Livre Municipal. Dia 30 em Taquaretinha, Seminário Prática de Conjunto e Recital de Formatura na Escola Técnica de Arte Municipal Santa Cecília. Dias 30 e 31 em Paracambi, Seminário Aprendendo a Ler Música, Escola de Música Vila Loucos. E em São Paulo, Seminário Aprendendo a Ler Música, no Espaço Musical Arte, Cultura e Educação. E conta um pouco agora da sua atividade dentro do seu grupo Obras na Transversal, porque a gente já teve oportunidade de assistir vocês, inclusive quero convidá-los um dia para virem tocar no nosso programa, que eu acho que pode ser uma coisa muito legal para o nosso público também, ver essa atividade que você desenvolve. Conta um pouco desse grupo, das atividades que vocês têm feito, quem está no grupo, fala um pouco dessa sua atividade como artista. O Obras é... o nosso grupo, ele se formou, todos nós, saímos do país e fomos voltando durante esses anos, né? E então, eu tinha ido para os Estados Unidos, a Cláudia foi para a França, a Paulinha foi para a França e para a Alemanha, a Andréia foi para a Alemanha e o Marco André, ele foi para Budapeste. E aí, a gente acabou se unindo novamente e começamos a fazer esse trabalho de disseminar música para a coral de flauta, né? Fizemos um projeto de música brasileira, né? Que foi o que levou a gente até a Alemanha com o Instituto Goethe que a gente tocou no Conservatório Brahms e... e a gente tem, assim, o objetivo mesmo de... um grupo de câmara mesmo que se reúne semanalmente. O Quinteto Sopro Novo faz isso, né? Faz isso também, né? Semanalmente. E a gente não deixa de ensaiar. Então, isso eu falo para os alunos que se você tem um grupo de câmara ou você tem um amigo, não deixe de... Isso é importantíssimo, né? De tocar com o amigo semanalmente. Aproveite isso, né? Que você vai conhecer a importância, então, de tocar em conjunto que é crucial para o músico. Você também tem uma atividade como solista no Sopro Novo Bandas. você tem um duo com a Miriam Braga. Fala um pouco dessa atividade. Olha, foi tão importante para mim pela bagagem que a Miriam tem, né? Que é fenomenal. Ela é uma pianista que tem uma... né? Uma experiência muito grande e como solista, como correpetidora, não fazemos semanalmente, mas a gente ainda assim se encontra em que tem sido muito bom. Muito bom. Fala um pouco agora dos seminários do Sopro Novo Bandas, dos workshops que você tem dado de flauta transversal. Olha, vou ser muito sincera. Toda vez que eu volto, eu ligo para a Cristal, Cristal! Foi demais! Sério, realmente assim, você... Primeiro porque quando voltei e de poder ir em lugares que as pessoas não têm total acesso à informação, né? Facilmente assim, e você poder adicionar um pouquinho daquilo que você tem e você sai com muito mais aprendizado, né? Eu tenho paixão pelo ensino da flauta, tenho mesmo. eu acho que as nossas barreiras como músico fazem com que a gente vá aprendendo a vencê-las e com isso vai desenvolvendo o nosso processo mental em como vencer essas barreiras. E acho que é por isso que fez essa minha paixão. Eu tive muitos problemas, né? E fui desenvolvendo essa paixão de falar não, não é impossível não, a gente vai solucionar. Então, ver isso como em Joinville de ter um dia que você vai então nesse dia fazer com que essas pessoas saiam tocando flauta foi um desafio. Mas eu pensei é possível. Então, essa paixão, eu sou muito grata a Cristal mesmo pela oportunidade de poder um pouquinho compartilhar desse desse um pouco na verdade a música ela é internacional, né? Mas é aquilo cada um processa a maneira de tocar diferente porque somos todos diferentes. Então, é um pouquinho das junções de várias metodologias que eu fui recebendo de vários professores naquilo que eu então processei do caminho como eu criei e poder passar isso para os alunos é muito gratificante. Bom, obrigada mais uma vez sucesso na sua carreira e é muito bom ter lá conosco. E vocês a gente se vê no próximo programa. Tchau! A dica desse mês é sobre um acessório que nós criamos aqui para o Sopronovo. O acessório é esse aqui tá vendo esse cordãozinho? Muito comum até para o pessoal usar para pôr pendrive o pessoal gosta de pendurar as flautas e eu entendo o porquê. Primeiro porque as crianças ficam levando essas flautas para lá e para cá e às vezes caem no chão quebra é muito ruim. Então para a gente evitar isso e também para o professor que precisa dar aula e tocar e tira a flauta põe em cima da mesa a gente criou esse acessóriozinho que é vem com esse cordãozinho aqui ó ficou bonitinho o nosso né parece tudo Sopronovo ó e a gente põe aqui na flauta fecha e ela cabe na Sopranino que é essa aqui que eu estou usando na Soprano na Contralta e até na Tenor é possível esse mesmo cordãozinho aqui a gente fez de um tamanho que ele encaixa estou colocando na flauta Sopranino até porque eu nunca tinha trazido ela para vocês olharem então essa flauta aqui é uma flauta modelo 302 da Sopranino muito legal e olha que bom você trabalha toca e depois a flauta terminou continua falando com seus alunos ela fica é mais higiênico não fica no chão e é uma coisa muito legal a gente não tem esse acessório para vender a gente fez especialmente para o pessoal do Sopronovo mas você pode fazer o seu tem gente que usa barbante também funciona é legal ter a flauta mais perto de você principalmente com as crianças quando você for fazer a apresentação longe então é isso aqui essa é a nossa dica de um acessóriozinho para a flauta muito legal que você vai poder usar nas suas aulas e as suas crianças também essa é a dica desse mês o que me inspira o que me inspira é tocar isso é o que acho faz a diferença quando você quando você é músico ou seja quando você está na plateia quando você está no palco com uma plateia te olhando vendo aquilo que você está fazendo e você percebe na plateia que as pessoas gostam daquilo que você está fazendo isso é uma uma injeção de ânimo para qualquer um para quem já teve oportunidade de estar nessa situação isso não tem não tem valor que pague não tem o que pague isso é é muito gratificante você fazer alguma coisa que as pessoas gostam de ver hoje em dia o trabalho que eu tenho mais realizado é o trabalho do tribores que é um trabalho que a gente busca fazer alguma coisa diferente e quando eu levo esse trabalho para os lugares mais diferentes possíveis e eu percebo nas pessoas que estão vendo isso que esse trabalho ele ele de certa forma ele atinge essas pessoas isso me inspira isso me inspira a continuar isso me inspira a fazer mais isso me inspira a fazer o que eu gosto de fazer chegamos ao fim do nosso programa e ainda bem que eu vou ver você no próximo mês tchau tchau